Fala galera, sou Isabela Palhares, aqui é o Richardson, estamos em Londres, na casa dele pra quê? Porque a Copa do Mundo tá chegando, a gente vai fazer a mala. O que será que esses jogadores colocam na malinha? Tá preparado? Tô, hein? Vambora! Então vamos lá, leva a gente! Censa! Fica à vontade, a casa aí é nossa. Não fala isso, que a gente já deixa as coisas. Tem que tirar o tênis ou pode vir? Não, pode vir. Aqui é meu quarto. Tem varandinha, cara! Pô, bom demais, que paz! Dá altas festas aqui, hein? Curti. Já fizemos ali embaixo ali já, churrasquinho. Agora é o seguinte, meu filho, vamos lá, cadê a malinha? Quando você vai viajar com a seleção ou ficar um período mais longo, que é o caso agora da Copa. O que que você coloca? Seus itens essenciais. Eu coloco uma muda de roupa, né? Caso tiver folga, a gente sai pra algum lugar. Só uma? Uma ou duas. Então vamos pegar essa roupa da folga aí, vamos começar. Então vamos pegar aqui. Bom, o catar vai tá calor. Vai tá calor? Vai. Então eu vou levar uma bermuda, né? Bermudinha. Boa. Roupa de frio, né? Ah, mas é bom também, tipo, um casaquinho estiloso, né? Pra ir, sei lá, no restaurante. Ah, é. À noite, né? É. Ah, o da Prada. Esse. Da Morinô, que eu vou roubar. Acho que tem um conjunto dele. Ah, então leva o conjunto. É bom lá, porque tem ar-condicionado nos lugares. Eu vou deixar aqui, quero ver como sai a festa aqui na mala. E aqui tem, eu vou levar um colarzinho, né? Ah, é, os acessórios. Vou levar um colar, um colar. Quiser comprar um colar? Esse é o de 100 mil? Esse é o de 100 mil. Famoso colar de 100 mil. Vamos pegar a camiseta aqui agora. Esse é o look da folga, né? Deixando bem claro. É. Essa camiseta que eu ganhei do Militão. Ah, é bonita? No aniversário do Vinny Júnior, eu acho. Aí eu tava com a... Não sei se foi depois do jogo, da seleção. E aí eu não tava com roupa, né? Pra sair. É. E aí ele foi me arrumar essa daqui. Vai devolver, não é? Deixa eu devolver. Já põe na mala pra levar pra... Tá. Então vem cá, bota aí o lookinho da folga. Você só vai com essa mala pequena mesmo, né? É. Por quê? Porque lá eu não uso muita coisa, né? E cueca? É mesmo, né? Ó, eu arrumo assim, né? Deixa eu ver. Pega assim e jogo assim. Ah, você tá zoando, né? Não, eu. Minha prima que arruma a minha mala. Ah, pronto. A gente vai fazer a versão grande da prima. Aí assim, tá arrumado pra mim. E o colar? Vai jogado assim? Não, o colar eu vou com ele na viagem, né? Ah, beleza. Agora vamos pegar as coisas de banheiro. Perfume, as paradas todas que não podem faltar. Verdade. Deve estar ali dentro do banheiro. Mostra aí o que você levaria pra copa. Tipo, desodorante. Desodorante, tem minha pasta de dente, tem um creme aqui que é aquele creme de massagem. Ah, pra tipo... Que esquenta. Aham, pra relaxar. É. Pessoal barra pra tirar o bigodinho. Desodorante. Desodorante. Tem mais um colarzinho aqui de 100 mil. Esse é menor, esse é 50. Esse é de 50 mil? É, 50 mil. E tá jogado no meio da zoeira aqui, do desodorante, creme. Tem uma maquininha. Aí você leva o carregador também. Isso aí você cortou a cabelo dos caras, né? É, o carregador fica aqui do outro lado. Tá bem organizado. Tênis, a gente não pegou o tênis da folga. E o perfume. Ó, perfume não, usa o creme. Como assim? Não dá pra usar creme e perfume, né? Deixa eu ver esse aqui. Que isso, gente? É um alienígena? Isso é creme com perfume? Deixa eu ver. Ah, é tipo o da Angel. É ele, o próprio. O que mais? Falta um tênis pra você sair. Chinelo você leva também? Ou a seleção dá? Lá na seleção dá. Mas tem tênis aqui. Vamos ver um tênis aqui. Eu levaria? Da florzinha aí. É, eu levaria esse. Tem esse aqui também. Mas você só leva um mesmo nessas viagens longas ou dois? Eu levo só um. Levar esse. Então esse vai no pé. É. Beleza. Tem o pandeiro ali, mano. Tu não leva não pra fazer o som. O pandeiro? É. Cadê? Ali, uai. Ai, mesmo. Não, aqui lá na seleção tem tudo, né? Sabia que minha medalha tá aqui? Das Olimpíadas. Posso tocar? Não. É boa, cara. Nossa, é pesada, cara. Deixa eu ver. Essa aí vale mais que meu cordão ali de 100 mil. Essa vale até porque não tem preço, né? Ótimo. Que linda. Essa é a camisa autografada aí, né? É com todos os jogadores. Essa aqui foi a camisa do meu hat-trick. Ah, animal. Sou quem sou porque somos todos nós. Grande ataque a gente que haja com calma, equilibradamente, entre emoção e razão em qualquer situação. Isso aqui, tipo, o Titi deu pra vocês na Copa América. Aí você leva sempre na mochila? Sim, levo aqui. Porque ele pediu pra escolher três palavras, né? Daí eu escolhi lá coragem e tal, fé. Ficou guardado e ficou comigo. Esse é meio tipo amuleto da sorte. Daí na mochila vai o quê? Eu coloco mais o iPad, fone de ouvido, passaporte, essas coisas. Então vamos preparar a sua mochila, fechar a mala e partir o catarro. Isso, é isso. Se não trouxer esse hexa, cara, é o mínimo. Você não tem que preocupar com nada, vai. Faz aí, tô necessário. Vai meter pressão até na entrevista? A gente já sofre pressão o dia todo. Eu também tô zoando, cara. Ou não? Então tá, gente, olha só. Pra vocês ficarem perdidos. A gente tá montando a malinha dele, a mochila, e a mala de mão, que é a mesma mala que ele vai pro catarro. Eu não sei como ele vai ficar 30 dias com isso. Ele disse que a seleção leva as coisas, que é tudo de jogo, né? Sim. E o da folga, você já tem o look. E aí sujou, lavou. Sim. E não vai ter folga também, né? Espero. Titi, pelo amor de Deus. A gente quer esse moleque focado. Aí tá. O Richard é mais básico. Ele não usa brinco, é só colar. Óculos é só um Juliette, não tem pulseira nem nada, né? Não. Aí eu coloco aqui, junto com um desodorante. Tá. Que não é pra ficar na inhaca. Exato. Aí é a máquina de barbia. A máquina, junto com... Você vai cortar cabelo de alguém lá, é? O Edson corta meu cabelo, né? Ah, é, né? Aí tem que levar. Se é necessário, tem uns 5 quilos, irmão. Olha eu já querendo fazer, porque eu gosto das coisas da agenda. É ela que vai viajar, é? Ai, cara. E o iPad? O iPad. O iPad vem aqui. Pra jogar o joguinho. Isso. Pronto. Então a malinha tá pronta. Vamos só finalizar. Aí, vamos só finalizar aquela lá. E no hotel deve ter coisa de piscina, coisa pra ir pra pra... Pro mar? Tem, tem sunga lá. Tem? Tem. Então pode fechar. E o Juliette? Deixa eu ver se eu fico bem o Juliette. Esse é... É o original. Se quiser comprar também, tô vendendo. O Richard, na verdade, se ele não fosse jogador, ele seria vendedor. Essa maluquiria, tá? Essa aí custa quanto? 5 mil libras. É sério? Sério. Se quiser comprar, vendo por 4 mil. Pega a mochila também aí, o fone. Minha mochila aqui. Vem, agora é partir o catar, entendeu? Você vem... Fonezinho no bolso. Isso. Aí só vem aqui e fala, uh, partiu o catar, tamo junto. Ele vai sozinho, desce a escada, você vai seguindo ele e eu vou ficar aqui em cima. Vai. Lá pra baixo? É. Uh, uh, partiu o catar. Uh, uh, partiu o catar. E aí E aí